Música Estamos chegando com mais um Cidadã é Cultura aqui pelo 35.2 TV Cidadã. Olha gente, se você perdeu algum vídeo da nossa programação, não se preocupe, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e você assiste o vídeo que você quiser. Hoje um especial muito bacana dos anos 60, reviver músicas do passado é muito bom, é o que a gente sempre procura trazer aqui, música de qualidade e uma homenagem especial ao Ed Wilson. Ed Wilson, que não está mais com a gente, mas é irmão do Renato Barros e do Paulo César Barros. Ele que foi um dos fundadores, junto com o Renato e o Paulo César, do grupo Renato e seus buquepes e um grande compositor. Ele se consolidou como compositor na música popular brasileira. E ele fez parte do The Original, uma banda que foi criada para homenagear o rock dos anos 60, aquele grupo com o Miguel Pedrinho, o Netinho. E vocês vão curtir bastante esse especial aqui pela TV Cidadã. Vamos lá! Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar muito amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre então morar Não me diga adeus agora, meu bem Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus agora, meu bem Não me diga adeus agora, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita brigar Para sempre então morar Não me diga adeus agora, meu bem Não me diga adeus, nunca mais Não me diga adeus, nunca mais Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga amor o que vou fazer Se eu não vivo sem viver Desde que você se foi Para mim Nada tem favor Não consigo me esquecer Não consigo me esquecer Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor se encontrar Nada consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Todos dizem Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor se encontrar Não consigo Não consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Mas eu sei E me disse Um dia que a ninguém Daria o seu amor Sobre mim Quero escutar Nos seus lábios Meu bem Que é tudo Mentira Inveja De alguém Que quer Nos separar E assim Poder tentar Seu amor Para sempre Então Oh Ana Estou tão triste Vieram me dizer Que eu posso até morrer Pra você Quero escutar Nos seus lábios Meu bem Que é tudo Mentira Inveja Inveja De alguém Que quer Nos separar E assim poder Tentar Seu amor Para sempre Então Roubar Roubar Estou tão triste Vieram me dizer Que eu posso até morrer Pra você Pra você Pra você Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Se você soubesse Que este sentimento Vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz Eu já fiz de tudo Que pude Não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que pude Não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas em meu tanto Não vai parar Minha dor Olha, eu queria tanto Te dizer baixinho Palavras lindas de amor Lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Tarde, fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E tem meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sigo Novamente seu perfume Envolvente Que me aperta o coração Eu a encontrei e louco Me apaixonei A semana inteira nela Fui por meu beijo Foi amor, eu sei não é Eu não sou assim Vivo só pensando nela Que nem ligou pra mim Toda vez que chove Eu me lembro da garota Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sigo Um problema de aparente Que fácil solução Eu me ofereci ajuda E tem meu coração É isso aí, gente, né? Que música bacana Música de qualidade O rock Que deixa saudade aí Que você tem letra Tem harmonia, né? E você sente Quando você toca Essas músicas aí Você volta ao passado E curte bastante Vamos continuar com o Cidadão e a Cultura Música de introdução Quando estou nos teus braços Fecho os olhos para sonhar Se um padrão Se um padrão Meu coração bater Não consigo falar Deixa o tempo ir embora Não escute o que ele diz Nada muda quando existe amor O que importa é ser feliz É o mesmo luar Pra quem ainda sabe sonhar Pra mim o tempo parou Na hora que você chegou Longe dos teus abraços Só me resta solidão O que eu sinto em mim É tristeza sem fim Eu só penso em voltar O que eu sinto em mim É tristeza sem fim Eu só penso em mim Vivo a mesma ilusão Parei na mesma canção Eu sei que achei meu amor Na hora que você chegou Nosso amor é pra sempre Uma história pra ficar Quando o coração decide assim Tem começo e não tem fim 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 Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar muito amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre eu demorar Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre eu demorar Não me diga adeus jamais Não me diga adeus, meu bem Cabelo na testa, lambreta ligada Menina na garupa com o oceano rodado Um acelerador, virado até o fim Quem me mete no bolso, tô pro São Chamixi Doc, 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 mais um rock da pesada pra mim A turma se juntava 15 anos atrás Saía dançando do cinema pra calçada Ainda hoje sei que todo mundo se amarra Quando a gente toca aquele rock da pesada Na testa ligada E na garuta com o seu hotel Doc, 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 mais um rock da pesada pra mim Doc, 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 mais um rock da pesada pra mim Doc, 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 mais um rock da pesada pra mim Miguel, Miguel, Miguel Doc, 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 Ogina, parte um rock Doc, 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 comrades a pesada E na garuta com o seu hotel Doc, 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 mortality Did la Ianta Todo toque mais um rock na pesada Brasil A lua se juntava 15 anos atrás Caiu dançando o cinema pra calçada Ainda hoje sei que todo mundo se amarra Quando a gente toca aquele rock da pesada Cabelo na testa, na preta ligada Menina na garupa com o céu rodar Oh baby, talk, talk, talk Rock da pesada pra mim Oh baby, talk, talk, talk Mais um rock da pesada pra mim Oh baby, talk, talk, talk Rock da pesada pra mim Você pensava que eu não lhe prometi uma de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver, por viver Sem amor, não tenho culpa Eu não lhe prometi uma de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Se eu falasse talvez, ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés O quanto eu poderia Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para Você pensava que eu não lhe prometi uma de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você pensava que eu não lhe prometi uma de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você pensava que eu não lhe prometi uma de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Perdi você porque eu julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tentei esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo o que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não... Vem, vem, vem me mudar Vem, 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 vem Em seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me mudar Porque só tem listinho No meu caminho Vem, vem, vem me mudar Vem, vem me mudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto amor de quem será Quem tanto amo de quem será Equivale viver sozinho Assim, minha saudade Minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando Mas você não, minha saudade não tem mais Mas você não ouve Vem, vem me mudar Seu carinho Eu não posso viver Vem, 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 vem me ajudar Vem, vem me ajudar Porque só tem listinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu não sei se o dia vai pra cá Vem, vem me ajudar E se o dia vai Vem, vem me ajudar É isso aí, mais uma vez o Cidadã e a Cultura trouxe música de qualidade aqui pela TV Cidadã. 35.2 e como eu sempre digo, você fica também bem informado assistindo a TV Cidadã. A TV Cidadã que tem a parceria hoje com a TV Justiça de Brasília. E eu conto com vocês no próximo Cidadã e a Cultura, gente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho